Mais um conteúdo muito especial para você que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil e que você pode compartilhar com amigos, com a sua família, que você vai conferir agora. Estou aqui com o Gessiandro, do Pensar Catequese. Seja bem-vindo, Gessiandro, ao nosso bate-papo aqui. Muito obrigado. Eu queria que você explicasse o que é o projeto Pensar Catequese, como ele surgiu e o bem que ele tem feito aos catequistas. O Pensar Catequese, como o Pensar Catequese, ele surgiu em uma semana catequética. Eu fiz uma semana catequética e uma das grandes partilhas dos catequistas era nós não temos quem nos acompanhe, quem nos dê formação. E naquele ano, uma das primeiras disciplinas do curso de teologia era a disciplina de catequética. E eu já gostava de catequese desde muito cedo. E, além disso, no slide do palestrante era onde pensar a catequese hoje. E eu comecei a fazer uns rascunhos, anotando ali. E depois daquela semana eu criei o Instagram Pensar Catequese. Eu já fazia um trabalho de catequese no grupo do WhatsApp com os catequistas da minha paróquia de origem, lá do Nordeste. Gravava áudios, longos áudios de mais de 10, 15 minutos, escrevia textos. E ele surgiu assim. E aí depois, com a teologia, eu fui me aprofundando em outras áreas que pudessem corresponder à formação do catequista. Principalmente nesse contexto pandêmico, onde a formação humana acaba tendo um valor maior, ou até mesmo uma necessidade formativa maior. E aí eu fui adentrando nessas formações de aconselhamento em psicologia pastoral, fiz especialização na área, psicopedagogia, psicoterapia. Porque eu percebi que, para pensar numa evangelização ou numa boa catequese, nós precisamos pensar primeiro na formação do catequista. Até ano passado, aqui no Catequista Brasil, Dom Léon Marley falou, o catequista que não forma, ele deforma o catequizando. E é justamente pensando nesta dimensão que eu pensei o seguinte, vou focar um pouco mais na formação do catequista, e uma delas é o testemunho. Não dá só para falar sobre Jesus Cristo, não dá só para anunciar uma mensagem se eu não alinhar com o meu testemunho de vida. Então foi essa linha que eu peguei, e até uso a frase no Pensar Catequese, que é pensar, viver e fazer a catequese acontecer. Não basta só fazer, preciso viver também, testemunhar a catequese. E hoje, como existe o projeto de forma eficaz? O Pensar Catequese está presente principalmente nas redes sociais. Tem o Instagram do Pensar Catequese, tem o Facebook, tem um canal do YouTube, tem muitas aulas lá. Também tem a plataforma dos alunos do Pensar Catequese, tem o site também do Pensar Catequese, e dou as formações online e presencial também pelo Brasil. Ano passado eu pude visitar alguns estados do Brasil com o Pensar Catequese. Então, às vezes, por exemplo, não dá para ir lá para o Mato Grosso, porque é muito distante. Os catequistas têm essa possibilidade de fazer online, ou as aulas todas gravadas também. Uma forma de corresponder à realidade de cada catequista. Legal. E você vai sempre estudando mais para dar mais? Você vai se inteirando dos novos acontecimentos da igreja? Tudo isso vai passando para eles? Isso. Eu sempre vou procurando saber os novos documentos, a realidade atual, o contexto, quais são os nossos desafios. E uma forma que eu busco de corresponder à formação do catequista é ouvir o catequista, é escutar o catequista. Porque, às vezes, aquilo que eu acho que é uma necessidade formativa, talvez que não seja 100% aquilo, mas, escutando os catequistas e alinhando com os documentos da igreja, principalmente os mais atuais, eu consigo corresponder à dimensão formativa do catequista nessas dimensões aí, a formação humana, a formação pedagógica, a formação teológica. Então, é essa atenção. Dar atenção ao catequista, escutar o catequista, assim eu consigo ser mais assertivo nas formações de catequista. E, diante do seu trabalho, como você vê a importância da família na catequese? Eu percebo que, hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos, diante de tantas, é justamente inserir os pais dos catequizandos, tanto na ação litúrgica, na Santa Missa, e na catequese. Então, assim, os catequistas sempre chegam com aquela mesma argumentação. Os pais não participam da missa, da catequese, não se interessam. Mas eu acho que a pergunta vai muito mais além do que isso, do que esse questionamento. Mas por quê? E aí nós vamos entender que os pais não tiveram uma verdadeira iniciação à vida cristã. A compreensão de catequese que eles tiveram era para receber o sacramento, não ter uma vivência de fé neste percurso. E, após receber o sacramento, continuar essa vivência de fé, eles não tiveram essa percepção. E é justamente essa percepção que eles têm ao levarem a criança para fazer a catequese. Além disso, também nós sabemos que a estrutura familiar hoje é diversa. Não dá para esperar que a gente vai encontrar uma família perfeita na catequese. Sempre vai ter catequizando que é adotado, que é criado pelos avós, é só pela mãe, catequizando com depressão, com ansiedade. Tem toda essa diversidade de problemas que nós vamos enfrentar. E aí que está o momento da catequese caminhar junto com a família. A catequese precisa também iniciar a família neste processo. E aí nós precisamos ter uma rede de apoio, porque o catequista não sabe de tudo, não sabe das ferramentas da psicologia, por exemplo, para aconselhar um catequizando que está com depressão, com ansiedade. Com essa rede de apoio aí entre as pastorais também, nós vamos conseguir iniciar essa família no processo catequético e mostrar que esse processo não tem fim. Porque o ser humano está em constante transformação, em mudança, e nós precisamos corresponder cada uma dessas fases. E mostrar que a comunidade está junto com a família, que caminha junto, que quer ajudar. E aí entra esses apoios dessas pastorais para ir até a família, o catequista também ir até a família, para eles perceberem que a comunidade se preocupa com a família, quer caminhar junto com a família. E diante do seu trabalho, como você enxerga a relevância de um evento como esse que está acontecendo aqui? O Catequista Brasil é muito importante para nós, catequistas, de modo geral, porque ele te oferece uma diversidade muito grande de formações que, na maioria das vezes, a paróquia, a diocese, não vai oferecer. Então é um momento que o próprio evento te convida a essa reflexão, a esse aprofundamento, que a formação é permanente. Você precisa conhecer outras áreas. E justamente esse evento Catequista Brasil te dá essa possibilidade de você montar uma estrutura de formações que são urgências para você. e formações muito boas. Você pode se aprofundar em cada um dos temas e, além disso, você ainda consegue esse conteúdo, esse material para você se aprofundar. E eu sempre falo para os catequistas que eu acompanho que eu faltei em várias edições do Catequista Brasil. A primeira que eu vi foi a do ano passado e essa. Mas, se pudesse voltar no tempo, eu não perderia mais, porque eu mudei completamente a minha visão de realidade Brasil. Existe uma gama muito grande, muito diversa no Brasil. E nós vamos percebendo como é urgente a formação do catequista. São João Paulo II já dizia no documento Catequese Renovada que a catequese é uma urgência, de fato. E hoje nós percebemos que, além da catequese ser uma urgência, a formação de catequista é uma urgência. E nós encontramos aqui no Catequista Brasil essas ferramentas para lidar com a nossa catequese no cotidiano, nos encontros na paróquia, e te dar também a experiência de compartilhar a sua vocação com outros catequistas. É muito legal isso que você falou, porque aqui se reúnem as diversidades do Brasil e vocês encontram as dores de cada um, os acertos, as falhas. Eu queria que você deixasse um recado, fazendo um convite, para quem ainda não veio, poder vir aqui na próxima edição do Catequistas. Então você, catequista, que ama a sua vocação e que quer servir com amor e com responsabilidade, não perca o Catequista Brasil. Esta é a segunda edição que eu participo, e eu me arrependo de não ter participado das outras, porque depois da primeira edição que eu vi ano passado, a minha visão de catequese, de realidade formativa, mudou completamente. E se você quer se aprofundar na sua vocação, na sua missão e viver com responsabilidade esse chamado, não perca o Catequista Brasil. E chame outras pessoas também para estar com você neste evento. Vale a pena. É um investimento que você faz para a sua vida. Costumo dizer que quando você investe na sua formação de catequista, você investe na sua formação como um todo. Porque se você é um bom catequista, você será um bom ser humano, um bom cristão, um bom pai de família, um bom profissional. É uma formação integral. Literalmente, é uma formação integral. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Catequistas Brasil não será o mesmo sem você. Então, aproveita e já corre para fazer a sua inscrição para você conferir conteúdos como esse presencialmente. A gente está te esperando, hein? Chama, chama de amor Chama, chama Senhor Me chama que eu vou Chama, chama de amor Chama, chama de amor Legenda Adriana Zanotto